Supõe-se que ela tenha ascendido a Faraó, uma mãe amorosa e esposa fiel, mudou significativamente o rumo da cultura e política na sua época. Com sua beleza singular, ela é um mistério entre seus admiradores. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer uma das rainhas mais poderosas que já governaram o Egito Antigo, Nefertiti. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo! A tumba de Tutankamon esconde a de Nefertiti? Por mais de três milênios, muito se falou a respeito do túmulo de Nefertiti e só existiam especulações a respeito de onde ele estaria localizado. Até que, em 2015, o arqueólogo Dr. Nicholas Reeves disse que havia descoberto uma sala atrás da tumba de Tutankamon, ainda maior que a sala que abrigava a dele. Varreduras foram feitas e o que foi revelado Reeves afirmou ser o túmulo de Nefertiti. A descoberta foi um alívio para alguns curiosos e pode ter confirmado teorias sobre o verdadeiro papel da rainha na história do Antigo Egito. Uma delas a de que Tutankamon era seu filho. Por ele ser filho de Akhenaton e ela esposa legítima, talvez Nefertiti tenha sido algo como uma corregente do rei menino, após a morte de Akhenaton. Segundo Reeves, ela pode ter morrido antes que Tutankamon, que morreu prematuramente aos 19 anos e teria sido enterrada primeiro. Se realmente foi mãe de Tutankamon ou o que quer que tenha acontecido em sua vida, sua tumba nunca repousou secretamente ao lado da de Tutankamon. Pesquisadores em 2018 não só confirmaram isso, como confirmaram que a sala secreta que Reeves afirmava ter encontrado sequer existir. Tinha mais poder que suas antecessoras. Sabe-se que Nefertiti, por diversas representações, era uma rainha encarregada da corte real. Parte dessas representações a coroam como um faraó, fato que faz com que alguns arqueólogos acreditem que ela era vista como igual ao seu marido Akhenaton e detinha inclusive poderes de um faraó. Ela também era considerada uma alta sacerdotisa. O acesso ao deus Aton se dava através dela. Nefertiti casou-se com Akhenaton quando tinha apenas 15 anos, quando ele ainda se chamava Amenhotep IV, governando e vivendo em família com seis filhas e provavelmente um filho. Até a morte do faraó em 1336 ou 1334 antes de Cristo. O casal mudou o Egito drasticamente. Um de seus maiores legados foi impor o sol como nova divindade e centro de toda a sociedade egípcia, substituindo o deus Amon por Aton. Eles ainda criaram uma nova capital, Akhenaton, em que eles eram os únicos sacerdotes. O povo só podia acessar o novo deus através do casal. Em certo momento, o casal chegou até a mudar de nome. Amenhotep IV tornou-se então Akhenaton e Nefertiti Neferneferuaten Nefertiti, que significa aproximadamente, belas são as belezas de Aten. Uma bela mulher surgiu. Ambos os nomes ajudaram a solidificar Aton como deus único. Sua imagem era estampada em templo. Antes de se mudarem para Aten, a família real de Amenhotep IV viveu em Karnak, onde governavam. Um dentre os quatro templos que Amenhotep dedicou ao deus Sol Aton, o templo de Hutbenben, tinha a imagem de Nefertiti com suas filhas estampadas nas paredes. O olho vazio. Existem muitas especulações a respeito do que levou uma de suas representações mais famosas a retratar com um dos olhos sem pupila nem íris, vazio. Alguns veem isso como um insulto à rainha por parte do artista. Outros que ela tinha uma camada fina de pele sobre um dos olhos. Ou que foi simplesmente resultado dos anos e danos pelos quais a estátua passou. As teorias são várias. A mais curiosa é a que diz que Tutmés, o escultor do famoso busto, foi apaixonado por Nefertiti. Como ela era uma pessoa fiel, as intenções de Tutmés não foram correspondidas. Assim como forma de vingança, o artista deixou sua imagem com um dos olhos esvaziados, representando a incapacidade da rainha em reconhecer um verdadeiro amor. Uma mulher cheia de títulos. Durante seu reinado, Nefertiti teve muitos títulos, demonstrando sua importância e poder. Alguns desses títulos nos soam curiosos hoje em dia. Como Princesa Hereditária, Grande dos Louvores, Senhora da Graça, Doce de Amor, Senhora das Duas Terras, Esposa do Grande Rei, Sua Amada, Senhora de Todas as Mulheres e Senhora do Alto e Baixo Egito. A sua múmia pode ter sido descoberta. O Vale dos Reis, próximo à atual cidade de Luxor, é um dos lugares onde mais acontecem descobertas relacionadas ao Egito Antigo. Entre elas, o túmulo de Amenhotep II, avô de Amenhotep IV, no ano de 1898. Durante a escavação de seu túmulo, três múmias foram descobertas atrás de uma parede escondida. Supõe-se que uma dessas múmias, conhecida como a moça mais jovem, seja a Nefertiti. Em 2010, Zahi Hawass, em artigo publicado na National Geographic, afirma que os resultados do DNA das três múmias provam que a moça mais jovem era irmã de Akhenaton e também mãe de Tutankamon. No entanto, em 2013, o egiptólogo francês Marc Gabald contestou a teoria Hawass, afirmando que a múmia em questão se trata de Nefertiti e que ela é a verdadeira mãe de Tutankamon. A peste pode ter sido a causa de sua morte. Como praticamente em tudo que se refere à vida da rainha, historiadores e egiptólogos divergem sobre a verdadeira causa de sua morte. Alguns aceitam a teoria de que a peste não deixou que ela concluísse seu plano de instruir Tutankamon até que ele fosse forte o suficiente para assumir o papel de faraó. Tirando sua vida apenas seis anos após a morte do faraó Akhenaton. Comportamento incomum nas representações do casal de governantes As representações dos faraós em pinturas, esculturas, vasos, inscrições, etc., ao longo da história do Egito Antigo, são incontáveis. Mas raramente eles são representados demonstrando algum tipo de afeto. Nefertiti e Akhenaton, pelo contrário, não seguiam esse costume. Eles, muitas vezes, são retratados com seus filhos em momentos intimistas, familiares. Eles eram realmente um casal incomum para a tradição egípcia. Depois de 14 anos de governo, desaparece. Nefertiti foi uma mulher muito jovem enquanto governava e era de se esperar diversos outros feitos vindos dela. Porém, após 14 anos de governo ao lado de Akhenaton, ela não é citada em mais nenhum registro histórico. Enquanto algumas teorias afirmam que ela simplesmente morreu, outras afirmam que ela se tornou a misteriosas Menkari, ainda antes da morte de seu marido, no papel de corregente e assumindo o controle total do reino após a morte de Akhenaton, até que Tutankamon estivesse preparado para assumir o trono. A destruição de diversos artefatos e registros após o governo de Nefertiti e Akhenaton, com a intenção de apagar da história o casal que trouxe turbulência para o Egito, nos impede de saber o que realmente aconteceu. Quase presenciou a ruína do Egito pelas mãos de seu marido. Amenhotep III deixou um reino riquíssimo para seu filho, Amenhotep IV. Mas a radicalidade de suas ideias em confronto com os costumes da época, impondo entre outras coisas o culto ao único Deus em uma sociedade com forte tradição politeísta, fez muitas coisas mudarem no reino. Já como Akhenaton, ele em certo momento tornou-se intolerante às outras crenças, dando início a campanhas para destruir outras religiões. A intolerância do faraó resultou em turbulências e as dívidas começaram a assolar o reino, percebendo o fim nefasto que poderia ter, Akhenaton recuou antes que perdesse totalmente o controle e o Egito fosse destruído. E você, gostou de saber de todas estas curiosidades sobre a rainha Nefertiti? O que mais chamou a sua atenção? Deixe nos comentários! E não saia desse vídeo sem deixar seu super like que ajuda muito o canal! Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!